Olha, o que houve nessa época é o Congresso querer poder. Perderam poderes comigo porque eu não entreguei ministérios. Entregar ministérios, entenda, entregar parte do orçamento. Também não entreguei estatais. Onde se viram, nós vimos os absurdos que aconteceu, por exemplo, na Petrobras, nos Correios, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Também, além das estatais, bancos oficiais não tiveram isso. Buscou, então, o Parlamento uma maneira de participar do orçamento. Isso foi discutido, foi com o Ramos, foi com o Paulo Guedes, muita gente. Eu disse com isso qualquer proposta, tendo iniciativa no Executivo, no tocante a isso. A decisão veio lá do próprio Legislativo. Tanto é que, se houvesse participação do Executivo, eu não teria vetado a proposta da criação deste orçamento, que, na verdade, não é secreto. Secreto é o nome dos parlamentares que, junto ao relator do orçamento, é enviado, então, pedido de liberação de recursos para estados e municípios. E hoje, através de decisão lá do Parlamento, interna, pessoas cadastradas junto ao município podem requerer recursos para o seu município. Então, o que acontece no momento? Uma pessoa do povo qualquer cadastrada no município passa a ser indiretamente responsável pelos recursos que iriam para aquele município, para tal obra. Então, com todo respeito, nenhum chefe de Executivo que abre mão de poder no tocante a isso. O orçamento, eu queria ter o previsto para esse ano, para o ano que vem, está na casa de R$ 19 bilhões. Obviamente, o Parlamento entende que eles administram o melhor orçamento, até pela pluralidade, 594 parlamentares. Da minha parte, eu gostaria, mas tenho que ceder a adesão do Parlamento, porque a adesão do final sempre é deles. Eu vetei, derrubaram o veto, não discute mais essa. Eu gostaria de que esse recurso, mais R$ 19 bilhões, estivesse em minhas mãos, com toda certeza. Se o Tarcísio, com R$ 6 bilhões, fez muita coisa, imagine ele com três vezes mais recurso no tocante a isso. Então, isso aí é uma questão que, por vezes, você é obrigado a se curvar para o Legislativo. Agora, deixe bem claro, a adesão final de leis não é minha, porque eu vetando qualquer coisa, a última palavra é a do Parlamento no tocante a manter ou derrubar o veto. Então, o orçamento secreto, com todo respeito, não é secreto porque está em D.O. e foi criado lá, na gestão do Sr. Rodrigo Maia.